É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez diante de todos os problemas que a gente tem e vocês estão sempre junto conosco. Bom, quando a gente está aí na pesagem, eu voltei agora, fiquei um tempo na educação, agora eu estou aqui na saúde, e a minha preocupação maior com as minhas pessoas, as pessoas que estão aí, que vêm para a pesagem, é ela chegar em tempo. Porque veja só, essa primeira vigência, que é de 2024, segue a situação atualizada dos registros, das informações, da condicionalidade da saúde. E aí o que acontece? Os acompanhados, nós temos assim uma preocupação, porque se a gente não chegar pelo menos aos 75%, corre-se o risco de ser bloqueado essa ajuda que vem do governo para as famílias menos favorecidas. E aí o que acontece? Nós hoje, nós estamos aqui com 845, 850 inscritos no Bolsa Família. Porém, só até agora tivemos 53% assistido. E a minha preocupação é essa, eu sei o quanto isso faz falta para as famílias. É uma pequena ajuda, mas que faz falta, né? E eu gostaria que as pessoas viessem para a pesagem, e nós estamos assim, deixamos um dia da semana, que é quinta-feira, somente quinta-feira, o dia inteiro. Eu nem vou para o intervalo de almoço, nem saio para ir para almoçar em casa, para ficar à disposição da pesagem. E nós estamos hoje só apenas 455 que foram pesados até agora. E a contagem está muito regressiva. E ontem eu recebi do nosso coordenador geral, que é o Cristiano, a nossa chamada. Fala assim, vamos chamar esse povo para a pesagem. Então, aí o que eu pedi para a nossa coordenadora, chamar vocês para a gente estar podendo fazer esse chamamento para as famílias. Então, os horários e os locais aí para se fazer. Sete da manhã, na quinta-feira eu já estou aqui, até as 16h, 16h30. Direto. É importante não perder esse benefício. Não, não pode perder esse benefício. Olha, uma vez eu estava olhando para uma placa de caminhão e eu disse, se você quer ficar sem dinheiro, se você vai ficar sem o dinheiro, você vai ficar muito mais triste do que com ele. É pouco, mas é uma ajuda. Na minha infância, a minha infância, eu nunca tive essa ajuda. A nossa família nunca teve essa ajuda. Hoje, nós estamos tendo, então a gente não pode perder. E essa perda vai levar a bloqueio.